O que esperar de um faixa marrom de jiu-jitsu? No vídeo de hoje eu vou abranger esse assunto, então bora lá. Ah, sim pessoal, não tem uma cartilha pronta. Ah, você precisa, faixa marrom, você precisa saber A, B, C, O, D. Lógico, tem algumas coisas que são importantes, faixa marrom saber, entendeu? Porque imagina, ele já tem uma boa bagagem de jiu-jitsu. Pô, porque se o cara tem a marrom, ele já tem no mínimo 9, 8 anos de jiu-jitsu. Lógico, varia de pessoa para pessoa. Mas com certeza ele já tem uma jornada muito grande no jiu-jitsu, uma bagagem muito grande. Tanto em questão de experiência, quanto em questão de técnica. E ela é quase uma faixa preta, entendeu? O que vai mudar é só o tempo e o desempenho dele para dar a professora dele, que vai dar a faixa preta a ele, entendeu? Então, alguns motivos são próximos, pessoal. Assim, vamos enumerar. Ó, veja por mim. Isso é basicamente o que eu fiz. Eu peguei a faixa marrom agora em janeiro de 2022. Pô, o que eu sinto dificuldade? Ali, no lance de chave de joelho, chave de bíceps, batalhão de pé. Eu sofri muito no começo, porque eu não tenho costume de ter pessoas atacando aqueles membros, entendeu? Tipo, como eu estava na roxa, eu só estava acostumado, mão de vaca, botinha reta, entendeu? Lógico, com o tempo, eu comecei a assimilar isso. Mas o quê? Treinando, tanto para ataque, para saber dar matalhão no pé, saber dar leg lock, várias posições, de guarda, passando. Mas eu também treinei muita defesa, entendeu? Tipo, já comecei a fazer minhas posições, escondendo meu joelho, escondendo meu pé. Porque eu sei que se eu deixar ali, tem grande chance de o cara atacar. Entendeu, pessoal? Então, na marrom, você vai tanto se basear nessas chaves novas, como você vai ajustar seu jogo. Porque imagina, ninguém aprende, assim, lógico, todo dia você aprende uma coisa no jiu-jitsu. Mas, na faixa marrom, você já tem uma base sólida do que você faz. Se você é bom passando, se você é bom quer dano, ou raspando no caso, fazendo guarda ou passando no caso, né? Baseado naquilo, você vai só aperfeiçoar e ajustar sua posição, entendeu? Às vezes tem uma posiçãozinha falha, você vai lá e ajusta para melhorar seu jogo, na marrom. Entendeu, por quê? Porque ali, pessoal, você já viu praticamente quase tudo no jiu-jitsu. Entendeu, tipo, ó, no jiu-jitsu, todo dia você aprende uma coisa. Mas, da marrom para cima, você já deve ter visto muita coisa nas faixas brancas, azul e roxa. É uma boa bagagem, como eu disse no começo. Entendeu, porque, tipo, você vai ter uma experiência muito grande na faixa. Entendeu, você não vai chegar, não existe faixa marrom iniciante. Entendeu? Então, ali você vai, o quê? Ajustar suas posições. Porque, assim, e voltar na questão do critério. Pô, não visa... Lógico, quando você está na faixa marrom, você quer realmente pegar a faixa preta logo. Mas, muitas vezes, você acaba atropelando os estágios. Tem que ter paciência, por quê? Chegando naquela faixa, tenta buscar mais conhecimento para chegar na faixa preta. Show, entendeu? Assim, lógico, nunca está sem você preparado. Mas, tem que estar no máximo. Você realmente, a sua faixa preta é bom. Porque eu vejo muitas pessoas, porque, pela ganância de querer pular faixa, às vezes, ah, vamos supor, eu pego a roxa, aí não treino direito na roxa, mas, por exemplo, eu não fiz muito isso, já deu a marrom. Aí, também não vem isso, pegou a preta. Muitas vezes, o cara pega... É um faixa preta fraco. Não questiona fisicamente, mas questiona tecnicamente, por quê? Porque ele não passou nada nos estágios de cada faixa. Ele não aprendeu cada ponto de cada faixa. Isso, mas, na frente, cobra. Então, o cara tem que ficar ali, tem que estar ligado nisso. Por quê? Se ele pular as etapas, que são as faixas, ele vai sofrer mais para frente, entendeu? Porque, imagina, se o cara, na marrom, não vê muito chave de pé, chave de joelho, material do pé, no caso, chave de joelho. Quando ele chegar na preta, ele vai sofrer. Então, é melhor estar prendido na marrom, e, quando chegar na preta, o chave de dia vai estar calejado. Certo? Esse outro fator, também, é muito como o professor vai ter analisado, certo? Porque, imagina, pô, ele vai ver muito, tanto como você age fora do tatame, dentro, se portando durante os treinos, quando você entra e sai do tatame, como você interage com os menos graduados, porque, realmente, ali você já é um exemplo. Eu acho que, a partir da... Quando você pega azul, você já é um exemplo para a faixa branca. Quando você pega roxa, você já é um exemplo para as faixas brancas e azul. Quando você pega marrom, você já é um exemplo para as faixas branca, azul e roxa. No caso, se você quer pegar a faixa preta, ele é exemplo para todos abaixo da marrom, entendeu? Então, pessoal, é muito importante você tentar sugar o máximo de cada faixa, certo? Mas, voltando para a questão do professor, de analisar nessa última faixa da faixa preta. Ele vai ver sua questão também técnica, lógico. Se você é um cara que gosta de competir, ele vai ver como é que estão as suas competições. Se você é um cara que precisa ir só para o hobby, ele vai ver como você está rolando durante o treino, se está se esforçando, se está tendo frequência nos treinos, se está ajudando também os outros graduados durante o treino, tirando uma dúvida. Muitas vezes, o professor falta, ele vê que você é um cara de confiança, mas um cara que sabe segurar a peteca, ele deixa para você puxar um treino, para os iniciantes. Entendeu, pessoal? Então, isso é o que pesa quando você está na faixa marrom. É uma faixa que você está quase na tão escanhada faixa, que é a faixa preta, né? Que o mundo almeja. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência para chegar bem nela. Não querer pular os estágios da faixa marrom e acaba chegando na faixa preta com algumas dúvidas e chega em uma faixa preta fraco. E aquele lance, todo mundo pode ter uma faixa preta. Eu posso na rua comprar agora só faixa preta. Mas ser uma faixa preta é diferente. O cara quando é faixa preta, o cara é íntegro, dentro e fora do tatame, é um exemplo, porque já é professor. Até a marrom, muitas vezes você vê que ele ensina marrom, roxa, mas realmente ele só é professor quando pega na faixa preta. Aí pega a faixa coral, vermelho e preta, mestre. Pega a faixa vermelha e grande mestre. Eu já tenho visto um vídeo. Vou deixar aqui na descrição aí embaixo, dá uma olhada. Então, pessoal, você tem que ficar ligado nisso. Certo, pessoal? Na marrom você, tipo, você não é uma faixa preta, mas você já é quase uma faixa preta. Você tem que se portar com uma faixa preta quase. Porque muitas vezes, pô, o pessoal vê uma faixa marrom com faixa preta quase. Não, é só o tempo mesmo dele pegar a faixa preta e o critério do professor. Mas muitas pessoas já vão ter que ver com faixa preta. Então você tem que ter uma postura de faixa preta. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pessoal, para não perder outros vídeos. E fez vídeo muito bom aí, pessoal. Eu estou para fazer uma série aí no canal. Vocês vão gostar. Mais na frente eu vou soltar uns episódios. Fiquem ligados aí. Só no Jiu-Jitsu a série. Tá bom? Também, para não perder isso tudo, tem que se inscrever no canal, pessoal. Deixa aqui embaixo. Se inscreve lá. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ativa no sininho. Assim que eu postar um vídeo, você já recebe uma notificação do vídeo. Tá bom? Também, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Tá bom? Instagram, Facebook. Dá uma olhada lá. Também nos patrocinadores que me ajudam aqui no canal. Tá bom? E também deixa um like. Muito importante essa mãozinha. Assim, não muda muita coisa, mas eu vejo que vocês estão gostando do vídeo. Me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.